Na presidência da Embratur, trabalho ao lado da presidenta Dilma pelo turismo e gera mais de 10 milhões de empregos no Brasil. Juntos, nós fizemos a Copa das Confederações e estamos preparando a Copa do Mundo e a Olimpíada. Na Jornada Mundial da Juventude, vivi um momento muito emocionante, o encontro com o Papa Francisco, que com sua mensagem reforça nosso compromisso de justiça e igualdade. TC do B. Juntos a gente faz a mudança. A CIDADE NO BRASIL